Me Criei no Sertão Pegando o gado, só que nada dava certo Sempre tudo dava errado Chegava nas vaquejadas Era a fachada, quando entrava na pista Os vaqueiros me mangavam Eu comprei um cavalo e veja como foi Tô montado e preparado e meu cavalo é de boi Quando entrei na pista, as coisas mudou O boi saiu dos blocos e a poeira levantou E ao chegar no carro, cavalo foi A plateia levantou, valeu o boi Cavalo de boi, cavalo de boi Tô montado e preparado e meu cavalo é de boi Cavalo de boi, cavalo de boi Nunca humilha um vaqueiro, o resultado vem depois Pegada de fera, hein, papá? Isso é nenhum raqueiro de fera, é dos iguais É dessa não, hein, trabalhando, papá? Me criei no sertão, pegando gado Só que nada dava certo, sempre tudo dava errado Chegava nas vaquejadas Era a fachada, quando entrava na pista Os vaqueiros me mangavam Eu comprei um cavalo e veja como foi Tô montado e preparado e meu cavalo é de boi Quando entrei na pista, as coisas mudou O boi saiu dos boc e a poeira levantou E ao chegar no carro, cavalo foi A plateia levantou, valeu o boi Cavalo de boi, cavalo de boi Tô montado e preparado e meu cavalo é de boi Cavalo de boi, cavalo de boi Nunca humilha um vaqueiro, o resultado vem depois Pegada de venda, não precisa nem um raqueiro